Fala aí amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Eu venho hoje aí com um vídeo, antes do vídeo principal que vai rolar, né? Fazer um agradecimento a todos aí que se inscrevem no meu canal, que curtem os meus vídeos, também quem comenta, entendeu? Quem bota o like lá, quem sempre deixa as perguntas, fala, não, pô, seu fechamento aí, sei o que. Ó, mandar um abraço aí pra todos aí. Me põe alguns amigos, né, que sempre mandam aí, a DGM Gamer, entendeu? Ele sempre manda uma pergunta também, Saulo Máquinas Pesadas, Saulo, tamo sempre junto aí, valeu? Um abraço aí do seu amigão Carlos Maggioli, entendeu? Joaquim Caetano, consegui esclarecer algumas coisas pra ele, ele é de Portugal, Joaquim. Origens da Terra, sempre tá dando seu like aí também, sempre tô agradecendo muito, cara, entendeu? Like, compartilhamento, entendeu? Alexandre Martins, Adriane Márfio, Isabelle Rodrigues sempre tá me perguntando sobre geladeiras, entendeu? Essas coisas que eu posso, alguns vídeos que eu fiz, sempre faz algumas perguntas, né? Carlon Charles, entendeu? Eduarda Silva, Alex Lima Alex, sempre tá dando seu like aí, agradeço muito. Letícia Maria, Luiz Silveira, Rosenberg Lima, sempre também tá dando seu like, eu agradeço muito, gente. Antônio Fernandes Monerar, fez uma pergunta, eu tentei ajudar ele, conseguiu resolver algumas coisas lá no motor da lancha dele lá, pô, agradeço muito, entendeu? Edmilson Azevedo, Eduardo Vieira, sempre tão dando like também. Alifer Campos, sempre deixando seu joinha aí, e também as pessoas que entram agora, tão chegando, e que acompanham meus vídeos, podendo deixar o likezinho, a curtida lá. Eu agradeço muito, comentários também, eu sempre tô respondendo todos que eu posso, entendeu? Clédison Souza, Goulart Alouan, entendeu? Leonardo Alves Pires, pô, Leonardo, tô devendo algumas visitas no teu canal aí, cara, valeu? Desculpa aí, entendeu? O canal da carregadeira também, tudo fechamento. O Leonardo e o da carregadeira, sempre que eu tenho contato, eu entro em contato com eles e converso, entendeu? Pô, tiro dúvidas também. Canal da carregadeira, sempre aí a gente tá conversando pelo zap, obrigado aí pela moral, entendeu? E você me dá atenção aí, sempre que eu posso também te dou atenção aqui, que a gente pode, valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, e vai rolar o vídeo agora. Valeu, Gê. Um abraço. Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli. Vocês gostando do vídeo aí, ó, dá aquela moral, entendeu? Podendo curtir, eu agradeço muito, tá? E gostando dos vídeos, podendo acompanhar o canal aí, podendo se inscrever no canal, eu agradeço muito. Se inscrevendo, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante. Mostrando pra vocês aqui o término praticamente da obra, acompanhando aqui, ó, as últimas etapas aqui de serviço, entendeu? A rua é aqui, ó, aqui é a lateral onde diz que não vai passar carro, meio frio, entendeu? Desculpa a barulheira aí, tá? Mas daqui a pouco vai parar, vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou limpar essa beirada aqui, vou rebaixar pra deixar na altura a tua reta, pra me dar continuação aí um serviço. Daqui a pouco eu venho mostrando pra vocês mais um trecho aí do serviço sendo concluído, valeu? Daqui a pouco eu volto. Um abraço aí, galera. Fala aí, galera. Retornando com o vídeo aí, eu fiz a retirada do material todo, né? Pra tirar na medida de 10 a 15 centímetros de bica corrida. Aqui deu na faixa, mais ou menos, de quase 14 metros de material que eu tive que tirar daqui, desse lance aqui de 30, 35 metros, entendeu? De comprimento, por 6 de largura. Eu tive que abaixar aqui e tirei bastante material, entendeu? Aí agora os garotos estão compactando aqui. Aí depois eu vou vir lançando o pó de pedra e eles vão alinhar ele todinho, entendeu? Aí eu creio que até o final dessa filmagem de hoje, esse pedaço aqui esteja fechado. Aí depois, conforme o desenvolvimento do serviço, eu venho mostrando pra vocês. Valeu, galera. Daqui a pouquinho eu volto. Um abraço aí. E aí, galera. Mostrando pra vocês aí, ó. Finalizando o vídeo. Eu tinha mostrado pra vocês. Eu tava preparando essa área aqui. Tinha rebaixado, né? E os rapazes começaram a botar as pedras. Terminaram de botar as pedras nesse canto aqui. E ali na frente já completaram. Entendeu? Se vocês gostaram do vídeo aí, ó. Daquela moral. Não esqueça de se inscrever no canal gostando dos vídeos. E se inscrevendo, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante. Tá, galera? Agora tá mais nos detalhes. Igual aqui. Aqui tá botando... Tá botando meio fio. Que aqui vai ser um local aqui pra plantas, entendeu? Aí é que falta terminar também. Aí daqui a pouco não. Depois eu venho com outro vídeo. Mostrando pra vocês como ficou pronto o pato todinho. Valeu? Forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Tamo junto, galera. Tchau. 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 Tchau.